Da nossa série Biofilia e Neuroarquitetura, que estudam o impacto dos ambientes na nossa vida, hoje eu vou mostrar para vocês o granito rústico. O granito rústico eu tenho dele no branco, no amarelo, no cinza e o granito rústico para piso também. O granito rústico a gente tem ele de vários tamanhos, de vários formatos. Pietra Galeria de Pedras, a natureza dentro da sua casa. Vem conhecer!